Olá a todos, meu nome é Andresa Francischini, eu sou coordenadora do curso de graduação em Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A nossa universidade completou recentemente 150 anos de história, o que reforça a nossa tradição em diferentes áreas do conhecimento. O curso de economia é muito bem reconhecido e avaliado pelas melhores empresas do país. Os nossos professores são mestres e doutores formados nas melhores instituições de ensino do Brasil e do exterior. Tudo isso favorece para uma excelente formação de nossos alunos e também para o contínuo acompanhamento das necessidades do mercado de trabalho. Além disso, prezamos também pela formação da conduta empreendedora de nossos alunos. Aqui vocês terão a oportunidade de intercâmbio, participação em diferentes eventos na área de economia e também desenvolvimento de atividades de pesquisa. Venham fazer parte deste time. Esperamos vocês na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tchau!